Para o jogo, Barbota e Ribeirão do Quebra, que é a grande final da Taça Rural. Última cobrança, Tyson, número 10. Traz com a batida. É campeão, o Barbosa é campeão, o Barbosa é campeão da Taça Rural 2023. Emoção, Tyson marca a última cobrança. Darío, não passou a loucura, ao vivo aqui direto de També. É, 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 é. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo aqui com o atleta do campeonato. E não só eu, como o nosso grupo, nós só merece a bolsa aqui. Deus sabe a caminhada nossa até aqui. Mas Deus é justo, igual eu falei. Quero mandar um grande abraço também para o irmão Thalison Cristiano de São Paulo. Acompanha a Taça Rural. A gente foi para mandar um abraço e acompanhar a gente lá também. E como que é a sensação artilheira do campeonato? Melhor jogador do torneio eleito aí? Gratificante. Primeiramente, agradecer a Deus, meus companheiros de equipe, apoio dos meus familiares. Meu pai tá aqui também, minha família. Pra mim é muito gratificante, a felicidade é imensa. Escolha uma música aí, porque querendo ou não, saiu três gols, né? Raridade. Raridade. Essa música, raridade. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconhece o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer ganhar. A voz da tagra campeã. E campeão do rádio. Danilo. Vem cá, Danilo. Ao vivo. Ao vivo aqui com o goleiraço do Barbosa. Um dos líderes aí do time também. Pegou ali duas cobranças, hein? Conseguiu campeão. É, não foi fácil, não, cara. Eu brigo com o serviço pra chegar aqui. Não é engraçadinho. Conseguimos pegar lá e conseguimos chegar lá. Obrigado. Muito obrigado. Agora é só comemorar, né? Fazer a festa. Só comemorar. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo. Que você possui. Ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. De virada, cabeça de boa e leva. Perdendo de 2 a 0. É isso aí, pessoal. Estamos com o Matheus Perdigão. Destaque do jogo aí de hoje, né? Ao todo, um belo gol. E... Terceiro lugar, né, Matheus? Queria parabenizar a toda a nossa equipe que esse troféu vai para eles todos. Que a gente, sem reserva, com 1 a menos, corremos as altas para cá. Tomamos 2 a 0. No segundo tempo, todo mundo correu. Todo mundo de parabéns. E deu para a gente fazer o resultado. Agradeceram aos goleiros. Paulo Henrique pegou duas penalidades lá e conseguimos sair com a terceira jogar. É isso aí. Parabéns. É isso aí, pessoal. Estamos com o Paulo Henrique, herói da partida aí, defendendo dois pênaltis, né, Paulo? Deixa o recado aí. É isso aí, galera. Muito gratificante ter ajudado a nossa equipe do Cabelo de Boi. Gratificada de pênalti e agradecer a toda a... Pula P.H. Pula P.H. Pula P.H. Pula P.H. Pula P.H. É isso aí, pessoal. Estamos com o Jolie agora, treinador aí do Vazes. Resultado na penalidade, né, Jolie? Não deu para chegar no terceiro lugar, mas a competição foi bem disputada, né? Isso, foi disputada. O que vale é quem vença o esporte, a dos torcidas. Infelizmente não veio, mas quem sabe na mancha está certo. Bola para frente, não baixar a cabeça. Tocou barco. Frisar ali também que teve a questão do flare play, né, no início da partida, né, que vocês acabaram cedendo um jogador. E é isso que é o esporte, né? Esporte é vida, eu acho que é essa parte aí de estar, né, trabalhando em equipe. E bacana, né, a Taça Rural 2023. Isso, parabéns ao Camdeno, a todos os amigradores. E eu falei, para a parte do esporte, né, todos gostam de fazer isso. O que vale é a amizade, é o esporte. Isso que ganha, então, isso é esporte, não é o time, não é nada. Um parabéns a todos, a torcida, parabéns ao time que venceu, ao nosso time também que disputou. E, bom, vamos embora para frente. E o que era o próximo? Valeu. Agradeço de coração. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento. Eu só tenho que agradecer a Deus e a todos por esse momento. Agradecer, primeiramente, o Claudio Novo, por ser o idealizador dessa brilhante Taça Rural que vai ficar na história para todos nós. E agradecer a toda a sociedade, o povo todo aí que está nos praticizando aí. Agradecer a todos os coordenadores e toda a equipe que participaram aí. Meu muito obrigado de coração a todos vocês. Vira o trabalho, sabe da nossa cidade, quem acompanha minha rede social, lá para terça-feira vai ter uma prestação de conta de tudo que foi recebido e tudo que foi gasto nessa Taça Rural. Vocês vão saber de onde veio, para onde foi. Porque eu gosto de transparência, acima de tudo, lealdade com quem foi o patrocinador, quem acreditou na Taça Rural. E, acima de tudo, quem promoveu esse evento que foram vocês que patrocinaram. Eu apenas caminhei junto com vocês. O meu muito obrigado. Vocês somaram muito comigo, somaram com a população, somaram com esses times que estão aqui recebendo os prêmios. E aqueles quatro que não puderam classificar, mas eu tenho certeza que a alegria de participar e de disputar é muito importante. Agradeço aos oito equipes, os oito capitões, todos os jogadores que estiveram conosco nesse evento, desde o dia 27 de fevereiro. Peço desculpa de coração, algum erro meu. A gente é tentando consertar. Muitas críticas eu guardo para mim para melhorar na próxima. Mas, muitos elogios também. Agradeço a cada um de vocês, porque isso soma junto com a gente. Isso dá vontade de continuar fazendo o trabalho. Isso dá vontade de ser um esportista. O meu muito obrigado. Vamos continuar as palavras aqui. E logo em seguida, fazendo uma bela cerimônia, premiar todos os vencedores. E vida que segue. E segue o lema, esporte é vida, meu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sempre digo, né, que o esporte, ele tem um poder muito grande na vida das pessoas. Ele tem um poder de interação social, né, ele tem um poder de saúde. Então, Cláudio Novo, meus parabéns. Então, meu reconhecimento com os demais coordenadores, jogadores, todos que estão aqui presentes. Muito obrigado pela realização desse esporte aqui na nossa cidade, um esporte no qual traz muito benefício aí para a sociedade. Esse aí, meus parabéns. De Deus abençoe cada um de vocês aqui presentes. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em primeiro momento, eu estou muito feliz, né, estou entrando, assumindo a nova secretaria, né, agradeço imensamente à prefeita. Mas é muito bom entrar numa secretaria a qual o esporte já é primordial. O esporte já tem como prioridade. Não somente, né, pela Taça Rural, abraçada aí pelo nosso vereador há alguns anos. Eu sempre estive presente, né, então é muito bom ver o rumo que a Taça foi ganhando, o crescimento, a evolução de todos esses anos. E chegando também, percebendo a preocupação da nossa prefeita já com o projeto para as crianças. Então, parabéns ao vereador Cláudio Novo pela realização desse evento. Quem ainda não conhece, né, e quer conhecer um pouquinho, tem fotos aqui, o Cláudio Novo, é questão de registrar. Então, é muito emocionante estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar presente nesse momento tão especial. Agradecer ao nosso vereador Cláudio Novo Perdigão, que tanto empenha em fazer, em realizar e estar apoiando e coordenando a Taça Rural aqui de Também do Mato Dentro. Agradecer a todos os vereadores que participaram, colaboraram, apoiaram e patrocinaram, além de todos os comerciantes. Agradecer, principalmente, a população de Também e Vizinhança, que faz esse evento cada dia mais maravilhoso. É vocês que fazem a diferença, é vocês que fazem os jogos ficarem mais emocionantes. Porque quando a gente está na torcida, com certeza, a gente sente uma emoção diferente, né? É isso aí pessoal, estamos aí então com o soldado Matheus, aqui diretamente de Também. E é importante a presença da Polícia Militar para a segurança e também mostrando que o esporte é vida, né Matheus? Isso, a Polícia Militar esteve presente aqui no evento final da Taça Rural de Também do Mato Dentro. O evento ocorreu sem alterações e a polícia está sempre presente. Mas é uma festa top demais aqui também, a galera trabalha de acordo. Parabéns por toda essa competição que rolou, todos os times envolvidos, a galera que foi, os vereadores, a prefeita, a galera que organizou todo esse evento. Parabéns por novo, mais uma vez, deu tudo lindo, tá? Parabéns por toda a galera, todas as organizações, parabéns. Olha aqui, ele tá bom, tá gostoso demais aqui. Aê! Isso aí galera, um grande dor para a Santa Renda ainda na região, é um mestre. É um mestre, é um mestre, é um mestre. Para encerrar e a brilhantar mais essa praça de nós. Foi lindo, foi top demais, muito emocionante. Aê! Aê! O campeão da data oral em 2003, a data oral! Aê! Eu só venho de dentro de você O que é isso? O que é isso?